Você investe em ETFs de criptomoedas? Será que vale a pena? Fique ligado que vamos falar para vocês. Oi, eu sou a Nairo. Eu sou o Alex, nós somos o Casal da Bolsa. Este canal para você quer investir, economizar e não sabe nem por onde começar. Vamos dar dicas de como buscar os melhores investimentos, tanto no mundo cripto como no mercado tradicional. E hoje vamos falar para vocês de criptomoedas, só que de uma maneira diferente. Não é você ir lá, na sua corretora, Exchange, ir lá e comprar diretamente seu Bitcoin, seu Ethereum, sua ADA. Não é dessa maneira. Nós vamos falar para vocês de ETFs, dois ETFs que é baseado em criptomoedas, que trabalham com as criptomoedas, né Alex? É, tem muita gente que está começando agora no mundo de cripto, então a gente vai falar das vantagens e desvantagens de estar se investindo em ETF de criptomoedas, porque talvez você é iniciante, não sabe como comprar ou vender, guardar com segurança, ETF pode ser uma boa maneira de se começar. O que é um ETF? ETF, pessoal, no lugar de você comprar só o Bitcoin ou só o Ethereum, ficar guardado ali um pouquinho e você ficar trabalhando com o que ela subiu, o que ela caiu, ficar trabalhando dessa maneira, você vai e compra um ETF. Esse ETF tem ele único de uma moeda só, tem ele com várias moedas que dentro do ETF, pessoal, você já está fazendo a diversificação, é o que nós vamos falar para vocês. Então você não precisa sair comprando um pouquinho de cada, você pode comprar um ETF que já tem lá dentro várias criptomoedas, né Alex? É, mas antes disso, a gente gostaria de pedir que você curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e comente aí se você tem esse ETF que começou a negociar recentemente, diga aí nos comentários. Se você gosta de ETFs ou se não é só a praia, você prefere escolher, comprar e ficar observando se ela está subindo ou caindo por conta própria, né? Então nós vamos falar de dois para vocês, dois que são negociados aqui no Brasil, na nossa bolsa mesmo, na nossa B3. Vamos falar então um pouco sobre o HASH11 e o QBTC11. Eu vou falar um pouco então do HASH11. Ele replica o índice, lá da Nasdaq Cripto Índice, ele tem uma taxa de performance de administração mais salgada um pouco, que é de 1,3% ao ano. Por que isso? É que ele replica, ele compra cotas de um outro ETF, esse outro ETF que compra as criptomoedas de fato. Então você tem que pagar uma taxa aqui no Brasil e uma taxa para esse outro ETF. Por isso que ele é um pouco mais caro. A cota dele hoje está em torno de R$35,00, se você quiser investir. Outro detalhe muito importante é que ele tem uma diversificação de várias moedas. São oito moedas que compõem ali a sua carteira. O Bitcoin, o Ethereum, a Litecoin, a Link, a Uniswap, Filecoin, a Stellar e a BitCash. É o Bitcoin Cash. Bitcoin Cash. BitCash é o que reduzir porque é um apelidinho bonitinho. Gente, esse ETF, quando você compra ele, você já está envolvido com essas oito criptomoedas. A taxa, igual o Alex falou, é um pouco mais salgada, que é 1,3%. Mas você está comprando naquele momento uma diversificação muito grande. Agora o outro ETF. Qual que é o outro, Alex? É o QBTC11. O QBTC11, ele é o mais recente que entrou na Bolsa Brasileira. Negociações. Só que antes de contar dele, deixa eu pulei um pedaço importante aqui. O Brasil, gente, é o terceiro país, né Alex? Que está trabalhando diretamente com os ETFs de cripto na nossa Bolsa. Ele é o terceiro, só para vocês verem. O Brasil está até numa vanguarda aí, né? Já está pioneiro. É, na América Latina, ele já é a América do Sul, né? Porque lá para cima o Canadá já está dentro desse mundo também. O Canadá é o segundo país. O que acontece com esse aí? O QBTC11, ele tem, ele cobra uma taxa administrativa só de 0,75% ao ano. Bem menor do que a outra. Porém, esse não tem a diversificação. Ele só trabalha dentro com o Bitcoin. E quando você compra o HASH11, você tem 8 criptos lá dentro. A diferença delas é isso. Então, você tem que colocar na balança qual que te atrai mais e se você quer realmente entrar em ETF, né? Porque nem todo mundo gosta desse mundo de ETFs, não. A gente, quando começou, lá no início, a gente comprou ETFs, né Alex? A gente tinha muito ETF porque a gente ainda não entendia muito bem do mercado. A gente tinha muito medo de comprar um papel e aquele papel vinha a zero. A gente estava entrando com cuidado, tendo um pouco de tato em tudo que a gente estava comprando. Então, a gente tinha muito ETF. Agora que a gente estudou mais, já entende mais, a gente acha que nem tem mais a carteira ETF, né? A gente tem um lá nos Estados Unidos. É, mas aqui no Brasil a gente não tem mais. Lembrando que ETFs, ele tem uma desvantagem que é o quê? Quando você vai vender sua cota com valorização, você tem que apurar o imposto de renda de 15% sobre o lucro. Então, essa é uma desvantagem de ETFs. Porque qualquer venda que você vai fazer, você não tem aquela isenção dos 20 mil, igual tem nas ações. Então, você vendeu, lucrou, você tem que fazer 15% de imposto de renda. Esse índice, o QBTC11, o índice não, ETF, QBTC11, ele é atrelado ao índice da Bolsa Federativa de Chicago. Ou seja, a Bolsa Federativa de Chicago é a maior bolsa de derivativos do mundo. Então, gente, replica um índice de uma Bolsa muito grande, muito sólida. Então, isso já é uma coisa interessante, né? Para o investidor. É, e outro detalhe também importante sobre esse QBTC11, é que ele guarda suas próprias criptomoedas. No caso, Bitcoin, ele fica sobre a sua posse. Ele compra diretamente a criptomoeda mesmo e fica sobre a posse deles. É, a diferença da HESH, né? Por isso que a HESH11 cobra um pouco mais caro, porque ela compra cotas de outro fundo. Essa não. Essa já compra diretamente, por isso a taxa administrativa é menor. Agora, se vocês quiserem saber qual, qual que eu prefiro, se for escolher, eu não sei o Alex, mas eu prefiro a diversificação. Se for para comprar o QBTC11, que é só Bitcoin, eu acho que eu vou lá diretamente e compro o Bitcoin, né? Sem pagar a taxa administrativa. E a outra, querendo ou não, a gente compra e já vem oito criptomoedas, que são uma das melhores ali, né Alex? Não tem nenhuma que é considerada shitcoin, né? Então, eu preferia a diversificação. Eu preferia o HESH11. É, no caso também você tem que ver o seu perfil, porque, por exemplo, às vezes você tem uma diversificação e, geralmente, essas moedas, não sendo o Bitcoin, quando o Bitcoin cai, todas caem. Então, você tem ambos os ETFs, tem muita volatilidade, mas ter mais diversificação, você pode ficar assim, mais nervoso quando sofrer as quedas. É, tem isso. Depende do seu sangue frio. Mas a explosão também delas, assim, caso ela suba, pode ser que seja maior por conta da diversificação. É, agora depende do seu estômago, né? De aguentar essas subidas e descidas do mercado. Se bem que agora está todas lá embaixo, praticamente todas, porque o Bitcoin veio uma queda, com isso ele arrasta todo mundo para o chão também. Só que isso a gente sabe que é temporário, não demora muito, vai passar, não é? Isso mesmo. Vamos ser positivos e pensar sempre que vai dar certo. Lembrando que não é recomendação de compra, são informações para você olhar o seu portfólio e decidir se você tem vontade de ter um ETF, se você tem vontade de meter a cara e comprar diretamente a criptomoeda. Então pessoal, por hoje é só, nossas dicas estão aí, veja o seu perfil se vale a pena ter ETF e curta o nosso vídeo e compartilhe com seus amigos. Então, até a próxima. Beijos!